Olá, aula boa tarde, vamos começar a nossa aula de inglês, vamos abrir nosso livro na página 73 vou compartilhar minha tela, página 73, ok? Vamos para a página 73 então gente, a gente está continuando aqui no projeto Clio, do Vestable Garden então a tia Rosane vai agora só explicar esse restante de tarefinhas que a gente tem, ok? antes de eu continuar, eu gostaria de explicar que é o seguinte nem todas essas experiências a gente precisa fazer, tá bom? então eu vou só explicar, passar a mesma por cima aqui essa aqui a gente vai fazer, certo? aí a outra eu vou só explicar, a gente vai passar por cima e iremos fazer só a tarefinha mesmo de recortar, ok? tá? então vamos lá pessoal, a gente está falando sobre fotossínteses, é isso? e aqui na página 73 nós temos o seguinte carry out an experiment on plant, respiration assim, a gente vai falar também sobre a respiração das plantas então a gente vai dar uma olhadinha nessa questão da respiração das plantas para a gente ver isso, a gente vai fazer o seguinte make an hypothesis, a hypothesis, né? vamos fazer uma hipótese hipótese se você colocar uma folha em uma bacia com água o que você irá ver? escrevam aí só a hipótese, né? sem fazer aí vamos fazer a observação, né? place a green leaf on the bowl of water peguem uma folhinha verde coloquem numa garrafinha numa vasilhinha com água put a peblin on the top então coloque coloque um paninho por cima, né? pra ficar submergido coloque uma pedrinha por cima pra ficar submergida coloque essa vasilha num lugar com sol depois de uma hora você vai vai pegar rapidamente essa essa folha e ver alguma mudança e vocês anotem aqui certo? esperem mais algumas horas e coloque e façam de novo essa observação então vocês vão só colocar aqui, né? de uma hora e mais de uma hora e aqui é só pra gente assim, ó explain your result discuss with classmates explique seu resultado e discuta com seus colegas o que você pode ver? o que aconteceu? então façam aí pra gente discutir na próxima aula, tá certo? aí vamos passar aqui a página essa aqui, gente, a gente não vai fazer porque demora muito, certo? então nem todas essas experiências precisam a gente fazer mas vamos só comentar então a perguntinha que tem aqui é o seguinte can plants move? can plants move? as plantas se movem, gente? o que que vocês acham? então carry out an experiment on sensitivity in plants make an hypothesis do plants move toward the light então as plantas se movem reto ao sol o que que vocês acham? então coloquem aqui o que vocês acham tá certo? então ó esse experimento a gente não vai fazer tá ok? não é necessário a gente fazer não se preocupe ok? então vamos passar pra frente então aqui, gente ó do fruit tree loses their leaves in the winter pessoal as plantinhas que as árvores que dão frutas elas perdem suas folhinhas no inverno? então complete the is it a the seed will tree on an ever tree? will ok? então a gente vai fazer esse joguinho aqui aqui diz o seguinte isso aí ah sim gente essas palavras aqui ó the seed will são as as plantinhas que perdem folhas e as evergreen é as plantinhas que não perdem suas folhas certo? são as 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 árvorezinhas que tem plantas que desculpa que tem que dão frutas elas não perdem suas folhinhas pode perceber o pé de manga ele não perde suas folhinhas não então continuando choose four fruit trees vocês vão escolher quatro árvores que dão frutas aí vocês vão dizer are they the seed will of the green draw them to write their names desenhem elas e escrevam seus nomes aí corte o papel a parte do espinho já que eu vou mostrar pra vocês cole isso ao redor da roda e vamos brincar então gente pra gente fazer essa rodinha aqui essa brincadeirinha aqui vocês vão lá na página 133 ok 133 aqui olha só página 133 aí aqui vocês desenham as plantinhas que vocês querem aí quatro plantinhas com frutinhas tá e coloca o nome delas aqui com a frutinha que elas dão aí vocês colem lá naquela rodinha aqui ó vou mostrar pra vocês colem aqui ok depois vocês vão vocês vão cortar depois vocês vão cortar essa outra aqui ó tirando essa partezinha aqui aí a gente vai fazer um joguinho de rodar certo de rodar pra saber em qual árvore vai parar aí vocês vão dizer se ela é no decidial tree ou seja uma plantinha que não cai as folhinhas ou se ela é uma evergreen uma plantinha que cai as folhinhas ok é só pra gente brincar mesmo aí pessoal aqui depois de fazer isso nós temos o seguinte ó prepare the vegetable garden open day né pra gente preparar a nossa o nosso vegetable garden mas não vai ser necessário né a gente só vai fazer isso mais para o meio do ano ok ok então pessoal essa aula de hoje nossa por hoje é só ok goodbye see you in the next class e aí ó